Queridos, eu quero continuar pregando a mensagem que eu preguei semana passada sobre o Espírito da fé. Nós vimos através das Escrituras, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse texto está dentro de um contexto que eu chamo que sem os quais não dá. Existem algumas verdades bíblicas que sem a prática das quais você não vai conseguir ter um relacionamento com Deus, eu, nós não vamos ter um relacionamento profundo com Deus, a fé é uma dessas, tanto que o texto diz que é impossível. Você pode fazer qualquer coisa, sem fé é o mesmo de você não fazer nada. Você pode se mover de qualquer forma, mas vai ser um movimento sem os resultados respaldados por Deus, porque sem fé é impossível. Existem outras verdades que estão na mesma categoria de sem os quais, por exemplo, sem santidade ninguém verá o Senhor, sem amor nada adianta, vai ser como o sino que retine. Então nós precisamos prestar muita atenção nesses textos, porque é a partir dEle que nós construímos a nossa vida com o Senhor, é a partir dEle que nós construímos a nossa dinâmica de cristianismo. Eu sempre digo para todos os discípulos que o Senhor tem me concedido o privilégio de cuidar, de zelar, de ajudar no desenvolvimento da fé deles, que nós temos pouco tempo, e o pouco tempo que temos, devemos investir nas questões principais. Então quais são as principais? Estas, sem as quais não dá. Ou seja, sem fé é impossível. Então eu e você precisamos crescer em fé, precisamos avançar em fé, porque sem ela não dá. Nós vimos na semana passada a respeito de uma geração inteira que era escrava no Egito, por 400 anos, dependendo da conta que você faz, 430 anos eles ficaram escravos, e Deus os visitou de forma extraordinária, mas porque faltou fé ao coração daqueles irmãos, aqueles de 20 anos para cima foram rejeitados. Aí eu te pergunto, Deus queria aquilo? Lógico que não. Se Deus quisesse matá-los, teria matá-los lá no Egito. Se Deus quisesse consumi-los, já tinha feito há muitos anos atrás. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10, que eles foram reprovados. Reprovados no sentido da fé, reprovados no sentido da conduta. Nós precisamos parar para pensar a respeito disso. Nós não podemos caminhar nessa mesma dimensão dos de 20 anos para cima. E sim, ter o mesmo espírito de fé que teve no coração de Josué e Caleb, que foram os únicos que entraram na terra da promessa. Os únicos que desfrutaram daquilo que Deus havia falado. E nessa mesma linguagem de fé, eu quero compartilhar um pouquinho hoje, a respeito de um outro personagem, que é a semelhança de Josué e Caleb, ele vai nos ensinar a andar na fé de Cristo, ou seja, a fé do tipo de Deus, que vai então glorificar ao Senhor, vai demonstrar que nós cremos que Deus existe, e que Ele também é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero, por gentileza, que você abra comigo o texto lá em Romanos, capítulo 4, versículo 12. Se você puder achar comigo, se quiser colocar lá no texto também, glória a Deus. Eu voltei, depois de muitos anos, a usar a Bíblia de papel de novo. Eu percebi que eu estava só usando Bíblia eletrônica, já faz muitos anos, acho que mais de 10 anos que eu só uso Bíblia eletrônica. E esses dias eu fui abrir a Bíblia no livro de Agel, eu demorei uns 3 dias para achar o livro de Agel. Aí eu falei, meu Jesus, preciso voltar a usar a Bíblia de papel. Ainda bem que eu estou no livro de Romanos, que é mais fácil de achar. Quem já achou aí, diga amém. O texto diz assim, no versículo 12. Pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos, mas andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O texto fala aqui a respeito de pegadas de fé. O texto está falando a respeito da história de um homem, que ele era um homem envolvido com esoterismo. Ele não conhecia Deus. Ele não veio de uma linhagem de fé. Ele aprendeu a conhecer Deus. Então, lá na Mesopotâmia, se você ler o livro de Gênesis, capítulo 12, Deus fez um chamado para Abraão, dizendo, Abraão, sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E a partir dali, começou a jornada de fé que o texto aqui abordado por Paulo nos remete a andarmos nas mesmas pegadas de fé que teve o nosso pai Abraão. Então, o que seria essas pegadas de fé? O que seria a verdadeira fé para que nós caminhemos nela ao ponto de cumprirmos o que Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz? Primeira coisa, a gente tem que definir fé. Eu quero trazer aqui uns dois, três conceitos que vão te ajudar muito sobre isso. Primeiramente, fé não é um sentimento. Todas as vezes que você estiver na base do sentimento, você não está na base da fé. O coração do homem é enganoso, como diz Jeremias. O coração do homem, ele não é tão consistente como a maioria de nós gostaríamos que fosse. E se você basear a sua fé nos sentimentos, você sempre vai ser uma pessoa oscilante. Nós sempre seremos pessoas levadas pelo vento. Então, jamais, jamais estabeleça a sua fé nos sentimentos. Jamais olhe a fé pelos olhos do sentimento. Porque a fé não tem nada que ver com o nosso sentimento. Você pode ter fé, mesmo tendo sentimentos conturbados. Você pode ter fé, mesmo estando passando por momentos de dificuldades emocionais. Você pode ter fé, mesmo quando o seu universo está em ebulição. A segunda grande verdade que eu quero compartilhar com você, é que fé, ela não opera pelo nosso desejo. Porque a base da fé é conhecer a vontade de Deus. Então, tem muitas pessoas que elas pensam que Deus vai honrar a força, a energia interior dela, dizendo, não, eu creio que Deus pode todas as coisas, então eu tenho fé que Deus vai fazer isso. Não. A fé nunca opera fora da soberania de Deus. A fé sempre trabalha no universo chamado soberania, onde Deus tem o controle, a economia do universo. A fé nunca é a parte de Deus, a fé nunca diz respeito a nós mesmos. A fé sempre está conectada ao propósito eterno do Senhor. Por isso, que a Bíblia nos ensina no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir significa entender. Quando você entende o propósito de Deus, então, automaticamente, você entra nesse governo, essa economia divina, e opera junto com Deus, segundo a sua vontade. Então, nós precisamos entender isso, porque eu já vi ao longo da minha caminhada cristã, algumas pessoas querendo, e exigindo, e falando algumas coisas em relação a Deus, e Deus não tem nada a ver com aqueles sentimentos, e Deus não tem nada a ver com aquela vontade, e elas acabam se frustrando, desnecessariamente, e a vida cristã fica muito embaralhada. Então, a gente precisa entender, por exemplo, o que diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Esta é a certeza que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, nós já temos alcançado aquilo que temos pedido. Você vai para o livro de Lucas, a Bíblia fala que não há nada impossível para Deus, não existe nada impossível para Deus, mas está condicionado às suas promessas. Nada impossível para Deus, segundo as suas promessas. Você vai para 2 Coríntios, capítulo 1, o texto diz que as promessas de Deus são sim, e por Ele o amém. Então, tudo o que Deus faz, Ele faz mediante a revelação da sua vontade. É daí que surge a fé. Então, a fé não é um sentimento, a fé não é você criar um universo à parte da soberania de Deus, a fé é você entender o caráter de Deus e o propósito dEle. Quando você entende o caráter de Deus, escute bem, isso vai ser muito bom para a tua vida cristã. Você estabelece fundamentos dentro de você, você estabelece verdades dentro de você, você conhece o caráter de Deus, você vai estabelecer fundamentos inabaláveis, porque Deus não tem nele sombra de variação. A vontade de Deus sempre foi, sempre será a mesma, ela não muda, porque mudam os presidentes, ela não muda, porque uma determinada pandemia resolveu aparecer na terra, a vontade de Deus não muda, porque eu e você acordamos desanimados, a vontade de Deus não muda, porque o mundo resolveu mudar. Em Deus não há sombra de variação, e é aqui que nós devemos estabelecer a nossa fé. No momento que eu conheço o caráter de Deus, eu não sou mais jogado pelos ventos, eu não sou mais jogado pelas circunstâncias, eu não sou mais uma folha, no sentido, jogada pelos ventos, como quem não tem um destino, como não tem um porto seguro, como quem não tem em quem confiar. Isso não é fé, totalmente contrário. Se eu conheço o caráter de Deus, e a minha fé está em Deus, não na minha vontade, em Deus, não nas minhas emoções, em Deus, e não nos meus caprichos, em Deus, ou não nas invencionices da religião, então eu começo a ser sólido, isso gera um fundamento dentro de mim. E quando eu conheço então o propósito deste Deus, isso me põe em ação. Então nós pegamos dois grandes fundamentos da fé, um fundamento que gera uma ação. Repita comigo, um fundamento que gera uma ação. Amém? Glória a Deus. Então, para que você entenda melhor aqui, a crença diz assim para mim, em quem eu tenho credo? Aleluia. Em quem eu tenho credo? Eu gosto do texto de Isaías que diz assim, que desde a eternidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com o coração se percebeu, um Deus além do nosso Deus. Aleluia. Não tem comparação. Em quem nós temos credo? Em Jesus Cristo, aquele que tem um nome acima de todo nome, aquele que veio em carne, e em carne venceu todos os pecados, e se sujeitou à morte de cruz, para que pudesse, mediante o seu sacrifício, resgatar a humanidade do seu pecado. E Deus não permitiu que o seu corpo fosse visto em corrupção, mas o ressuscitou dentre os mortos, e o exaltou, colocando à sua direita, dando a Ele um nome, sobre todo nome, onde todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Ele é o Senhor, é neste Deus que nós cremos, o Deus dos impossíveis, o Deus que consegue da morte, chamar a vida, da derrota, chamar a vitória, das trevas, chamar a luz, aquele Deus que faz, que até a tristeza, salte de alegria, na sua presença, em quem temos crido, Deus de Lojó, que disse, ainda, ainda que eu morra, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, que o meu Redentor vive, e por certo, se levantará, sobre a face, da terra, o meu Deus, o Deus de Abacu, que diz, ainda que no curral, faltam gados, ainda que ao livreiramento, uma coisa eu sei, eu me alegrarei, no Deus, da minha salvação, a crença, ela diz, em quem, eu tenho crido, Deus, que mediante a sua palavra, criou os céus, e a terra, e mediante a sua palavra, sustenta, toda a obra, da criação, esse é o quem, eu creio, fundamentos, dentro de mim, eu não estou, crendo em circunstâncias, eu não estou, crendo em oportunidades, eu não estou, crendo em nada, em ninguém, se não, naquele, que é, que era, e sempre, há de ser, o mesmo, Deus, aleluia, fundamentos, dentro de mim, no momento então, que eu descubro, o seu propósito, como foi o caso, do Josué e Caleb, como é o caso, de Abraão, nos dias de hoje, que é a nossa mensagem, de hoje, eu digo assim, já que a fé, diz, em quem, eu tenho crido, então, eu ajo desta forma, a crença, genuína, geram ações, corretas, a crença, equivocada, geram ações, equivocadas, então, quando eu tenho, crenças, verdadeiras, eu tenho, ações, constantes, e que cumprem, o propósito, se eu tenho, crenças, que não são, corretas, que não são, fundamentadas, no caráter, de Deus, então, as minhas, ações, serão, equivocadas, então, você observa bem, que aquele povo, que morreu no deserto, de 20 anos, para cima, eles não conheciam, nem Deus, porque eles, sempre estavam, firmados, no Deus de Abraão, ou melhor, no Deus de Moisés, e aqui, entra um outro princípio, que você não pode, terceirizar fé, a fé é pessoal, a fé é sua, a fé que tens, tenhas para ti, e eles, terceirizaram, a fé, para Moisés, você percebe, então, que Moisés, ele teve um encontro com Deus, ele sabia, quem Deus era, o eu sou, te enviou, ele sabia o propósito de Deus, vai e diga a faró, deixa o meu povo ir, então, tanto o caráter de Deus, como o propósito de Deus, era conhecido por Moisés, por isso, que durante o deserto, ele não se abalava, pelas circunstâncias, ele não se abalava, pelos momentos difíceis, que se passava, porque, em cada momento daquele, ele sempre lembrava, no Deus, que ele conhecia, e sabia, que era fiel, para cumprir o seu propósito, mas o povo não, o povo só tinha experiência, em cima da fé de Moisés, o povo só tinha experiência, em cima da crença de Moisés, eles mesmo, não tinham uma fé pessoal, por isso, que Paulo nos ensina, que irmãos, nós precisamos, andar nas mesmas pegadas, do nosso pai Abraão, ele nos trilhou o caminho, para que nós também, crescemos, como ele creu, andemos, como ele andou, então esse é um fundamento, extremamente importante, para nós crer, extremamente importante, aí você vai se lembrar, o que eu preguei semana passada, dizendo, que a fé, ela tem uma engenharia espiritual, a primeira coisa da fé é essa, eu alinho o meu coração, ao caráter de Deus, eu sei quem ele é, eu alinho o meu coração, ao propósito de Deus, eu sei o que ele deseja, então eu começo, a alinhar, a minha boca, ao meu coração, se você pega, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim, eu criei por isso, falei, a palavra, da fé, sempre tem que ser dita, você fala, o que você crê, porque a boca fala, do que o coração está cheio, se você tem o coração, alinhado em Deus, e você confia, no caráter de Deus, que ele é fiel, para cumprir, aquilo que prometeu, aquele que começou, a boa obra, é fiel de completá-la, você não tem, nenhuma dificuldade, de falar, e de dizer, então, conforme você diz, você fala, você se move, você age, você vai destravando, o propósito de Deus, na sua vida, você vai construindo, os ambientes de Deus, você vai, produzindo, atmosfera, para que Deus opere, e assim por diante, glória a Deus, mas, tudo começa, a partir de um fundamento, se você não tem, um fundamento, automaticamente, você não se move, se você tem, um fundamento errado, quando se move, se move, fazendo coisas incoerentes, mas, se você tem, um fundamento certo, que você conhece, a Deus, você sabe, quem ele é, e entende, o seu propósito, então, as suas ações, e as suas palavras, vão cooperar, com isso, Amém? Está comigo aqui ou não? Então, é muito importante, você, entendendo esse conceito, que sem o qual não dá, você e eu, possamos juntos, dedicar tempo, como este aqui, dedicando o nosso domingo, se assentando, numa reunião, como igreja, para ouvir Deus falar, para entender, o que Deus está falando, e a partir de então, agir à altura, do que Deus, está comunicando para nós, muito importante, porque a fé, nesse sentido, é como um músculo, você tem que se exercitar, você tem que avançar, no contexto de entender, e agir, entender, e agir, entender, e agir, quando você entende, você cria um fundamento, quando você age, você libera o espírito de fé, a ação de fé, na sua vida, então, nessa caminhada, que a gente está aqui, não existe fé, absolutamente, não existe fé, sem entendimento, a fé não é ignorante, a fé não é ignorante, eu fico às vezes, um pouco chateado, com alguns pregadores, que ensinam o povo de Deus, errado, e não sei porque, que nós damos ouvidos, a esses pregadores, quando dizem, não, fé, é dar um salto no escuro, de forma nenhuma irmão, isso nunca foi fé, isso é tolice, se você não sabe, a vontade de Deus, sabe qual é a melhor coisa, você fazer, nada, a fé é você, pula e depois Deus, cria o chão, não, espera um pouquinho irmão, está totalmente equivocado, porque a fé não trabalha, em impossibilidades, a fé trabalha em certeza, então nós vamos liberando palavras, que são muito mais chavões, são muito mais, coisas que empolgam o ser humano, para ouvir, mas não tem fundamento bíblico nenhum, nenhum, absolutamente nenhum, e aí a gente tem um monte de gente, frustrada, a gente tem um monte de gente, que decepcionadas, com as suas ações em fé, um cristianismo vazio de Deus, e não sabemos, porque não, não podemos cair nisso, nós temos que criar uma fé, consistente, temos que edificar uma fé, consistente, a fé, não nasce, de outra forma, sem antes ouvir, ouvir significa entender, entender o caráter de Deus, Abraão estava na Hemosopotâmia, Ur dos Caldeus, como já falei, era praticamente um esotérico, não havia nada de Deus, dentro daquele homem, mas quando Deus falou com ela, e disse, Deus, a fé nasceu, mas pastor, eu preciso, eu preciso, eu preciso ficar ouvindo Deus, mas eu não tenho os ouvidos abertos, para ouvir Deus, não precisa ter ouvido aberto, precisa ter uma Bíblia aberta, porque a Bíblia fala, que Deus falou por nós, por muitos intermédios, o livro de Hebreus capítulo 1 diz, de várias formas, hoje ele nos fala pelo filho, o filho é a palavra, a vontade de Deus, não é mística, como a gente fica pensando, a vontade de Deus, não é assim, esotérica, como a gente fica pensando, a vontade de Deus, está escrito, Deus foi o único, que não teve medo, de escrever em pedras, porque o que Ele falou, está falado, Ele não precisa voltar atrás, aleluia, a gente não pode dizer, que Deus não fala conosco, enquanto temos uma Bíblia fechada, todo cristão, que fala, Deus não fala comigo, e a sua Bíblia está fechada, ele tem razão, de falar isso, mas a partir do momento, que você abre a sua Bíblia, e convida o Espírito Santo, para ser o seu grande professor, é impossível, que Deus não fale com você, porque o que a Bíblia diz, no livro de Lucas, que as promessas, nada é impossível, para Deus, segundo as suas, promessas, o que diz Coríntios, as suas promessas, são nele o sim, e como nele o amém, o que que, o que que Paulo está dizendo, em segunda Coríntios ali, está dizendo assim, no momento que você, descobre uma promessa de Deus, você já tem o sim, ei, aí tem gente, que descobre uma promessa, por exemplo assim, a Bíblia diz assim, que todo aquele, que crê nele, será salvo, quem crê em Jesus, diga amém, você não precisa, de confirmação, para estar salvo, você está salvo, porque você crê, você não precisa, ficar jejuando, para saber, se você está salvo, você está salvo, porque você crê, é uma convicção, absoluta, não é uma, não é uma, uma convicção, circunstancial, se você acorda triste, você está salvo, se você dorme alegre, você está salvo, se você acorda com fome, você está salvo, se você acorda de madrugada, para saltar a geladeira, você está salvo, depende, se cometer o pecado da gula, aí o negócio é complicado, estou brincando, então não é circunstancial, quando a gente fala, sobre ouvir Deus, e entender Deus, eu não estou falando, de nada místico, eu estou falando, de você entender as escrituras, de você entender, a palavra de Deus, não é por acaso, que nós criamos iniciativas, aqui como o CTM, o Centro de Treinamento Ministerial, para quê? Simplesmente para quê? Para amadurecer a sua fé, para que você pare, de ter essa fé infantil, essa fé menina, que faz de você, ser jogado pelas circunstâncias, não meu irmão, a fé é inabalável, porque ela crê, num Deus inabalável, a fé, não trabalha em possibilidades, porque ela trabalha, num Deus que pode, todas as coisas, aleluia, nós temos que crescer, nesse entendimento, crescer, nesse entendimento, então, nesse contexto, a gente não pode, deixar que a fé, se torne uma empolgação, se você pega, por exemplo, Atos capítulo 7, depois você pode ler em casa, a partir dali do versículo 22, se eu não me engano, você vai ver a história, de Moisés, olha que interessante, Moisés, ele nos mostra, os dois lados da fé, Moisés, ele tinha até, uma certa impressão, talvez vindo, daí, pouco tempo de educação, com a sua mãe, antes de ir morar, na casa do faraó, da filha do faraó, então, ele tinha aquela impressão, de que havia nascido, por um propósito, certamente, a sua mãe falou, Moisés, você nasceu, num tempo profético, e você muito formoso, eu te escondi, porque entendi, que Deus tinha um plano, na sua vida e tal, talvez, veio dali, as convicções de Moisés, ou o Senhor, também, deu a ele, uma visão, Deus também, falou com ele, de alguma coisa, no seu coração, mas não estava muito certo, ainda, na vida de Moisés, ele não tinha muito claro, quem era Deus, na boa vontade, no bom desejo, ele vai e mata o egípcio, e o texto diz, e imaginando, e pensando Moisés, que o povo entenderia, que Deus o levantou, não é assim irmão, fé não é isso, fé não é isso, mas você vê que depois, quando Deus fala com ele, lá na Sarsa Ardente, muda a história, ele está numa outra, ele não está na empolgação, ele está na convicção, porque essa questão da convicção, preste atenção aqui, eu vou te ajudar, você se entender, como cristão, a fé, ela não trabalha, nesse sentido criativo, que você cria a vontade de Deus, a fé trabalha, na obra consumada de Cristo, a fé trabalha, naquilo que Jesus já fez, não no que Jesus vai fazer, eu quero te dar uma decepção, tão grande essa noite, mas eu fiz a maior decepção, do seu cristianismo, se você está procurando, Deus fazer alguma coisa, por você, você está procurando, a pessoa errada, porque Deus não vai fazer, nada por você, Deus já fez, tudo por você, tudo que você precisa, Jesus já fez, por você na cruz, então o que a fé faz, ela se apropria, a fé se apropria, a fé descansa, na fidelidade de Deus, a fé, ela vai naquele ambiente, onde está tudo, consumado, e se apropria, vou te dar um exemplo, claro para isso, quem aqui, creu em Jesus, e recebeu ele, como seu Senhor e Salvador, diga amém, quando você aceitou Jesus, ele teve que voltar para a cruz, de novo, e morreu por você, quando você aceitou Jesus, ele teve que novamente, ser furado ao seu lado, e depois ser tirado da cruz, e ser levado para o túmulo, e Deus o ressuscitou, o terceiro dia, sim ou não? não, o que que você fez? você simplesmente, creu em algo, que já estava consumado, você simplesmente, creu no sacrifício, que já veio, já foi feito, há dois mil anos atrás, e todas as demais, coisas, no ambiente da fé, trabalha assim, na obra, consumada, se você precisa de cura, Deus não vai te curar, você entra na obra, consumada, e recebe a tua cura, você precisa de livramento, não é que Deus vai te livrar, você entra na obra, consumada, e recebe o livramento, você entra na provisão de Deus, naquilo que Ele já fez por você, repita comigo, fé é apropriação, agora você quer ver uma coisa, como vai te ajudar, demais, saber que você não está, no espírito da fé, é quando você não consegue descansar, porque a fé, descansa, a fé descansa, você está atribulado, é porque você não está, no espírito de fé, a fé descansa, descansa no caráter de Deus, então, Abraão, quando ele, ele ouve Deus, ele entende o caráter de Deus, ele sai da sua terra, e da sua parentela, todos esses fundamentos, estão trabalhando, na vida de Abraão, e ele lutou contra as impossibilidades, porque você observa o seguinte, Abraão já era um homem, relativamente velho para a época, nem tanto, mas para a nossa época, já estava passe, já tinha virado o cabo da boa esperança, na época, Abraão ainda tinha, bastante lenha para queimar, mas Deus fez uma promessa, em cima da maior impossibilidade, da vida dele, de ter um filho, ele não podia ter filho, a sua mulher era estéreo, a Bíblia fala, que ele já era adormecido, a sua mulher era estéreo, era dupla, decepção, e Deus faz uma promessa, e você percebe que Abraão, ele não tem dificuldade nenhuma, de receber aquela palavra, porque ele entendeu o caráter de Deus, a mesma coisa, quando Deus prova o filho, após ter nascido, ou prova Abraão, através do filho, após ter nascido, a Bíblia nos ensina, que Abraão, creu que Deus era poderoso, para ressuscitá-lo, dentre os mortos, e de quem lá, figuradamente, o recebeu, porque, porque que, uma pessoa, ela vai para esse ambiente, de total confiança, porque ele conhece, ele conhece, e se a gente conhece, você não se perturba, se você conhece, você não entra em ansiedade, se você conhece, você não vai para a obra improdutiva, que Jesus falou, olha, não ficais ansiosos, porque a ansiedade é improdutiva, você não pode tornar um fio de cabelo, mais branco, ou mais preto, você não pode acrescentar um covo, da sua estatura, o que Jesus está ensinando? A ansiedade é improdutiva, contrário da fé, que é produtiva, contrário da fé, que estabelece, o plano de Deus, na face da terra, então, quando a gente fala sobre fé, o primeiro conceito é esse, é conhecer Deus, que gera em nós, um fundamento, e conhecer o propósito, de Deus, que gera em nós, uma, ação, e quando a gente fala, de ação, aí é uma coisa interessante, agora voltemos para Abraão, de novo, sai da sua terra, e sai da sua, parentela, vem cá irmãos, um homem com 75 anos de idade, sair, para uma jornada nova, começar tudo de novo, rever a vida, ir para o deserto, para um destino, que nem estava muito claro ainda, ei, quem quer se mover em Deus aqui, diga amém, uns dois amém, vamos tentar de novo, quem quer se mover em Deus aqui? Oh glória, aleluia, escute bem, a fé não opera, na zona de conforto, se você quer ficar lá, na sua casa, com a boca cheia de dente, esperando a bênção chegar, meu irmão, você está lascado, a fé não opera, na zona de conforto, a fé sempre vai desafiar você, a sair da zona de conforto, para ir para o ambiente, dos milagres, para ir para o ambiente, das realizações, o grande problema nosso, é que a nossa fé, ela, que a gente tem nos dias atuais, ela não nos desafia, a mudarmos, a nossa forma de ser e viver, desafiar, a gente mudar, a forma que estamos lidando, com a nossa própria vida, e com a nossa própria, com o nosso próprio cristianismo, pelo contrário, é uma fé, que nos põe sentado na sala, sem que a gente não tenha, interação nenhuma com Deus, a fé, sempre, vai nos tirar, da zona de conforto, eu vou te falar algo, sobre a zona de conforto, é o lugar onde todo ser humano quer, ser humano quer ter, todo o dinheiro, da sua aposentadoria, na sua conta, o ser humano quer ter, toda a garantia, na sociedade, no governo, o ser humano quer ter, tudo, e mais um pouco, de segurança, na vida, mas isso é a maior ilusão, e é o lugar, mais mortal da vida, porque no momento, em que você se torna, tão confortável, tão confortável, você para de produzir, você para de realizar, você para de avançar, eu me lembro, de uma história, quando eu estava no Japão, eles me contaram, eu tenho ido, pelo menos uma vez, por ano ao Japão, já faz alguns anos, e eles me falaram, que eles começaram a ter problema, com a qualidade do peixe, você sabe, que no Japão, se come muito peixe cru, e outros tipos de peixe também, e eles descobriram, porque, antigamente, tinha muito peixe, ali nas margens, do mar, depois foi ficando mais raro, e eles tinham que ir mais longe, pescar os peixes, e eles colocavam os peixes, dentro, dos tanques, dos navios, e vinham, milhas e milhas náuticas, até chegar no porto, só que os peixes, ficavam confortáveis, estava no tanque, não tinha predador, não tinha nada, eles ficavam só lá assim, deixa que o navio faça o esforço, a gente não precisa muito, aí eles descobriram uma coisinha, que os peixes precisavam se movimentar, dentro dos tanques, dos navios, aí sabe o que eles fizeram? Colocaram um tubarão, dentro dos tanques, junto com os peixes, aí, os peixes tiveram que se virar rapidinho, porque se não se mexe, o tubarão come, quem está comigo aqui? Eu vou orar por um tubarãozinho, na sua vida, aleluia, eu vou orar, glória a Deus, irmão, porque assim, na zona de conforto, deixa eu te falar uma coisa, mãe sabe disso, pai não sabe muito, mas mãe sabe muito, que eu vou dizer, o ser humano é mamífero, se você não tirar a teta dessa criança, ele vai mamar até 45 anos de idade, o ser humano sempre vai procurar uma teta para mamar, você quer que eu fale peito, fica mais bonito, seio, mais elegante, mas é peito, é seio, é teta, é tudo igual, você está comigo aqui ou não? Nós, os seres humanos, somos assim, e quando a gente é colocado, para os desafios da vida, para a gente avançar na vida, a gente, minha vida é tão confortável, em Ur dos Caldeus, é, mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão, foi através do desafio aceito, por conhecer, quem havia feito a promessa, por conhecer, quem havia revelado o destino, que Abraão construiu, pela fé, uma nação, hoje uma das mais poderosas, do planeta terra, a fé, te tira, da zona de conforto, a fé, te expõe, as situações, que vão te levar a, crescer, está comigo aqui ou não? Glória a Deus, outro ponto, que você percebe, sobre a caminhada de fé, de Abraão, é que a fé, gera expectativas, você sabe que eu tenho percebido, que, não só o Covid, mas, talvez, outras grandes situações, que estamos vivendo, tirou de nós, as expectativas da vida, fé, gera expectativa, eu todo dia, eu acordo, mas é quase todo dia, para não dizer, que eu estou mentindo aqui, eu acordo, eu falo, bom dia Espírito Santo, obrigado, porque você me deu mais um dia, hoje é um dia especial, que eu vou poder aprender, desfrutar mais, do amor de Deus, e também poder transbordar, esse amor, é mais um dia, de eu poder participar, do que você está construindo, Deus mostra para mim, o que você está construindo, irmão, eu não levanto, da cama, sem a expectativa, que eu vou ver, algo, de Deus, acontecendo comigo, através da minha vida, aleluia, porque se você, perde a expectativa, se você, perde o sonho, de uma realização, você perdeu, o espírito da fé, muitos de nós, a gente esquece, que a fé, eu creio, e eu, falo, muitas vezes, de nós, a gente não tem mais, expectativa nenhuma, a gente vai trabalhar, e parece que, é só mais um dia, de trabalho, a gente vem para a igreja, e parece que, é só mais um dia, de culto, a gente vai para um lugar, é só mais ir, para aquele lugar, de novo, não irmão, toda vez, que eu estou fazendo, alguma coisa, toda vez, que eu estou, nesse culto aqui, eu já cheguei, estava lá, descansando, eu já chamo, até minha casa, lá, só, estava lá, na minha casa, descansando, e eu já estava lá, Senhor, o que você vai fazer, no culto hoje, aleluia, como que vai ser, o culto hoje, glória a Deus, o Espírito Santo, você vai falar conosco, Senhor, vai mandar os anjos, Deus, vai ter cura, naquele lugar, vai ter libertação, meu irmão, eu sou como uma criança, na mão de Deus, eu estou com expectativa, porque a Bíblia, nos ensina algo, nos Salmos, assim como o servo, está com os olhos, postos, nas mãos do seu Senhor, e a serva, estão com os olhos, postos, na mão da sua Senhora, os nossos olhos, estão postos, nas mãos de Deus, se Deus está fazendo, alguma coisa na terra, porque não faz, aonde eu estou, aleluia, se Deus vai falar, alguma coisa com a humanidade, porque não fala, onde os meus ouvidos, não possam ouvir, se Deus vai mostrar, algo novo, porque que Ele não mostra, diante dos meus olhos, que posso enxergar, eu tenho expectativas, em Deus, eu sempre creio, que Ele está fazendo, algo lindo, e maravilhoso, glória a Deus, aleluia, cadê a sua expectativa, da vida, meu irmão, a linguagem da fé, a linguagem dos sonhos, quando você olha, para o seu negócio, você olha com expectativas, ah, é só mais um dia de trabalho, não, é o dia de trabalho, porque Deus está com você ali, aleluia, você vai pregar, não é mais uma pregação, é a pregação, porque você está falando de Deus, aos homens, na presença de Deus, a quem quer se revelar, para a humanidade, aleluia, glória a Deus, as circunstâncias, tentam tirar de nós, as expectativas da vida, as circunstâncias, tentam tirar de nós, esse olhar, promissor para a vida, mas eu não ando, por circunstâncias, eu ando por fé, eu não ando por vistas, eu ando por fé, eu sei que o meu, Redentor vive, e no momento certo, dentro da sua soberania, Ele há de fazer, algo glorioso, aleluia, irmão, a base do cristianismo, é expectativa, nós vivemos aqui, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa e dois anos, na nossa existência, tudo na expectativa, de um só dia, quando as trombetas soarem, e os mortos ressuscitarem, e nós que estivermos vivos, seremos encontrados, com o Senhor nos ares, para ouvir dele, servo bom e fiel, entra para o gozo, do seu Senhor, aleluia, o cristianismo, é uma grande expectativa, não é um conjunto, de regras, e de ordens não, todo dia, quando você acordar, você tem que acordar, Deus, como que vai ser o dia hoje, aleluia, aleluia, você tem essa expectativa ou não? uns dois, aleluia, está bom, dois está bom, eu acho que a vida, fica muito horrorosa, quando você perde os sonhos, sabe o que eu costumo dizer, que um homem sem sonhos, é um vivo morto, porque no momento, você parou de sonhar, você parou de viver, no momento, você parou de sonhar, parou de ter expectativas, na vida, você para de fazer tudo, a Bíblia nos ensina, no livro de Tiago, que quando um agricultor, ele planta, ele planta, na expectativa, da semente produzir, e da fruto, a Bíblia também nos ensina, que quem cuida de um gado, ele cuida do gado, na expectativa, de beber o seu leite, quando você cuida, de uma vinha, você cuida da vinha, na expectativa, de beber o seu suco, agora você trabalha, para quê? a sua expectativa, é que o seu patrão, vai te dar um calote, você está orando, por um doente, porque na expectativa, ele vai morrer, então me fala, que eu nem peço oração, para você mais, ei, ei, escute, 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 você tem que entender bem, o Deus que você serve, você tem que entender bem, que os seus propósitos, não podem ser frustrados, aleluia, se Deus operar em nós, ninguém poderá nos deter, se Deus é por nós, ninguém será contra nós, aleluia, você está comigo aqui ou não? você está comigo aqui ou não? aleluia, o espírito da fé, tem expectativas, expectativas, isso é extremamente importante, agora, na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada com Deus, eu não sei você, mas eu já tive que corrigir muitos percursos, porque a gente tem uma tendência, meio a torre de piso assim, de se inclinar para a maldade, você não percebeu isso não? não, então você não, você não está sendo honesto, irmão, a vida aqui na terra, se você não cuida dela, a tendência dela, é dar errado, é igual o jardim, você tem um jardim bonito e belo, deixa de cuidar dele, vai ficar cheio de uídes, vai ficar cheio de praga, tudo na vida precisa do quê? de cuidados, tudo na vida precisa de correção de rotas, tudo na vida precisa de você rever a sua jornada, e Abraão passou por alguns momentos desse na sua vida, ele teve que rever a sua jornada, nem sempre a gente, quando toma a ação de fé, nem sempre, a gente está plenamente maduro, para corresponder a todas as exigências, do passo que exigiria, por exemplo, Deus falou para Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus não falou isso para ele? se você observar bem, Abraão obedeceu parcialmente, ele levou Ló consigo, tanto é que você veja lá depois, ele quando, ele corrigiu a sua rota, e realmente deixou Ló embora, Deus abriu os olhos dele, para o destino, para a terra prometida, Deus é perfeito, o propósito de Deus, não pode falhar, aquele que começou a boa obra, é fiel para cumpri-la, amém? mas eu não sou perfeito, você não é perfeito, e se alguém profetizou para você, que você é perfeito, foi o satanás, porque nenhum de nós, somos perfeitos aqui, todos nós, somos sujeitos a falha, todos nós, somos sujeitos a erros, todos nós, somos sujeitos, a nos desviar, no meio do caminho, e não fazer muito bem, aquilo que era para ser feito, mas nós, somos do espírito da fé, o espírito da fé, faz a gente, alinhar a rota, é mais ou menos, o GPS, eu amo o GPS, porque você erra, rapidamente, ele te põe na rota de novo, aleluia, não é assim? Glória a Deus, a gente está meio distraído, de vez em quando, ontem eu e o pastor Paulo, fomos pregar numa igreja juntos, e o pastor Paulo, parece o homem da cobra, às vezes, fala, e o pastor Paulo, conversando comigo, conversando comigo, conversando comigo, conversando comigo, e eu olhando o GPS, conversando comigo, olhando o GPS, quando eu fui falar, Paulo, passou direto, errei, beleza, descansa, o GPS, conserta a rota, aleluia, chegamos no destino, deixando as brincadeiras de lado, não tem problema, meu irmão, se na caminhada, se por a vez, se por algum caso, você passar por um momento, que talvez não era bem aquele que você, não era bem da forma como, ei, Deus não vai te jogar no lixo, você não é descartável, ei, escute bem, você não é uma peça descartável, que Deus espera a perfeição, Deus falou para o Abraão, anda na minha presença, e ser perfeito, perfeito, não significa perfeição, a palavra ali, transliterada para o novo testamento, é rios, ou ruios, como alguns falam, que é o filho maduro, Deus quis dizer para o Abraão, anda na minha presença, e seja maduro o suficiente, para cumprir o propósito, é isso que Deus falou, mesmo tomando atitudes equivocadas, corrija a rota, corrija a rota, volte ao propósito, volte a se firmar no caráter de Deus, que é um Deus perdoador, que é um Deus que não nos trata como descartáveis, que é um Deus que nos chama para participar do nosso, do seu propósito, e não como servos, nós somos filhos, filhos não é descartável, deixa eu te falar uma coisa, filho nasce com uma cota de perdão ilimitada, você já percebeu isso com o seu filho? Mas a religião da performance, ela tira o foco de Deus, e põe o foco na obra, mas a religião de Deus, a verdadeira fé cristão, tira o foco da obra, e põe o foco em Deus, é Deus que vai fazer, Ele só te deu o privilégio de participar, é Deus quem vai realizar, Ele só te deu o privilégio de caminhar junto com Ele, é Deus quem vai executar, Ele só te deu o privilégio, de escrever o seu nome junto com Ele, na história que Ele está escrevendo, alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Glória a Deus, agora, isso aqui é perigoso, porque se um carnal já ouve isso, fala, poxa, estava pensando em pular a cerca, aleluia, não, não é isso que Deus está falando, alguém entendeu o recadinho aqui, por favor, entenda bem, mas acontece, eu me lembro uma vez, eu estava pregando em uma cidade interior de São Paulo, e estava um avivamento extraordinário lá, extraordinário, e pareceu um dos homens mais importantes da cidade, para a gente orar por Ele, irmãos, você sabe como é a mente do ser humano, a gente sempre faz planos, e quer que Deus abençoe eles, não é verdade? aí eu já fiz planos, falei, meu Deus, se está acontecendo um avivamento aqui, imagina esse homem importante na cidade, todo mundo conhece esse homem, todo mundo sabe da história dele, todo mundo sabe que Ele está morrendo, então eu já fiz um plano bem perfeito para Deus, falei, Deus, se você cura Ele, esse Senhor vai glorificar você na cidade, e aí se Ele glorifica você na cidade, vai ser mais pessoas alcançadas, e mais pessoas alcançadas, é menos pessoas no inferno, e mais pessoas no céu, eu fiz aquele plano, aí eu reuni todos os átomos da minha fé, todas as energias internas da minha fé, e eu orei pelo homem, como nunca na minha vida, eu falei, em nome de Jesus seja curado, aí eu fui para casa, fazer o que eu tinha que fazer, aí o pessoal chega para mim, pastor Jamal, você se lembra daquele homem que você orou, e eu já falei assim, ah, lógico, ele deve estar fazendo uma revolução na cidade, o que aconteceu com ele? Morreu, quem quis morrer, fui eu, depois daquela notícia, acabou comigo irmão, acabou comigo, eu fui fazer um outro trabalho depois, que era de cura divina, olha só, eu me lembro que eu estava lá naquela cidade, eu não queria orar mais por mais ninguém, eu queria morrer, aí depois que eu entrei em uma depressão espiritual, quem já entrou em depressão espiritual aqui? Levanta a mão, deixa eu ver se eu não sou o único pegador, olha várias pessoas, uma decepção horrível, e eu estava querendo pôr a culpa em Deus, você não falou na sua palavra, você não disse na sua palavra, aí eu estava querendo colocar Deus na minha catequese, bem, aí depois, você sabe que Deus é pai, alguma coisa que Deus tem é tempo irmão, você já percebeu que Deus tem muito tempo? Ele tem no mínimo a eternidade, para acalmar a sua birra, Deus como tem todo o tempo, deixou a minha birra lá, uma semana, quinze dias, não falo mais com você, e eu falo, tá bom, eu tenho a eternidade, tenho para te esperar, você só tem aí noventa e dois, noventa e três anos, vamos ver quem ganha, é igual o filho, aí vê que o pai não dá muita atenção, aí o filho já começa a aproximar, não é assim o filho? Vai se esfregando, aí estou eu lá, porque eu sou, tenho um amigo muito querido, que ele faz assim, que crente cheio de Espírito Santo, é igual o miojo, está cozido em três minutos, rapidinho, estava quebrantado, é Deus, estou muito decepcionado, eu falei, Deus fazia, eu sei, estou vendo a sua decepção, mas eu pensei que o senhor ia fazer, você pensou errado, mas como assim, eu pensei errado, mas sério, escute bem, a sua fé, não trabalha, fora da minha soberania, a sua fé, não cria leis, a sua fé é submetida, ao meu padrão, mas me explica, não estou entendendo, deixa eu te explicar, se você tivesse, antes de, tomar essa atitude, é assim, compulsiva, de fé, você tivesse buscado discernimento, sem entender, aquele homem, que você achou tão importante na cidade, foi um homem, que teve debaixo da minha misericórdia, por muitos e muitos anos, eu falando com ele, de várias formas, de várias maneiras, para ele abandonar, aquela vida pecaminosa, que ele estava vivendo, para abandonar, aquela vida dupla, que ele estava vivendo, e eu então, dei todas as chances possíveis, para ele que se arrependesse, e depois também, não que seja, a minha plena vontade, mas eu permiti, que ele fosse, para a cama, para que no leito de dor, ele pudesse se arrepender, está escrito em Apocalipse, a respeito disso, se você quiser saber, mas mesmo assim, aquele homem, não se arrependeu, Marcelo, eu não vou contra a minha palavra, eu falei, entendi, não sou eu o culpado, ele falou, não, aí voltei a orar, para todo mundo de novo, aleluia, voltei ativo novamente, você corrige a rota, você corrige a rota, porque afinal de contas, irmãos, e eu quero encerrar, com isso aqui, porque essa é uma mensagem, longa, né, o que a gente tem que aprender, a gente tem que aprender, a lidar com a frustração, na pedagogia, a gente tem que entender, que tão importante, quanto amar, é frustrar, pais que não sabem dizer não, para os seus filhos, estão destruindo eles, pastores que não sabem dizer não, para a igreja, estão destruindo eles, discipuladores, que não sabem dizer não, para os seus discípulos, estão destruindo os seus discípulos, o não é tão importante, quanto o sim, estabelecer limites, é tão importante, quanto, porque o ser humano, tem que aprender, que perfeição, é só no céu, aqui vivemos, no mundo quebrado, aqui vivemos, no mundo, onde não tem justiça plena, vivemos no mundo, onde a gente pode passar, por várias circunstâncias, que não desejamos, é a única coisa, que nos sustenta em Deus, e para Deus, é a fé, Abraão, não soube lidar, muito bem com isso, e por causa da frustração, ele gerou, um filho, que não deveria, ele, tomou atitudes, que não deveria, ele pegou caminhos, que Deus nunca planejou, para a vida dele, ele gerou Ismael, se você não aprender, lidar com as suas frustrações, em Deus, e com Deus, certamente, você vai fazer bobagem, com a sua fé, certamente, você vai fazer bobagem, com a sua vida, você vai pegar caminhos, que Deus não quer para você, Deus não queria, que ele gerasse Ismael, e ali, não vou entrar aqui no caso, porque é longo, essa confobulação, entre a Sara, e Abraão, não era uma coisa, que eles inventaram, tinha todas as leis, tinha todos os princípios, que eles chegarem lá, e geralmente é assim, escute bem, meu irmão, escute bem, que eu vou te falar, eu comecei essa mensagem, dizendo que a fé, não é uma possibilidade, é uma certeza, que o ambiente de fé, é um ambiente perfeito, não é um ambiente imperfeito, mas eu cresço em fé, eu é que tenho que aprender, então nessa caminhada de fé, você tem que aprender uma coisa, não é só o destino, que você está atrás dele, não é só o que você está querendo operar, que importa, é no que você está se tornando, retornando nessa caminhada, se a fé está fazendo você se tornar mais crente, mais dependente de Deus, mais dependente da sua palavra, mais dependente do seu caráter, entendendo que a fé descansa em Deus, não nas suas emoções, porque as circunstâncias, elas não podem, não podem abalar a minha posição, as circunstâncias, não podem abalar quem eu sou, então, por mais que eu passe por momentos, que eu tenho que ajustar a minha caminhada, que eu tenho que corrigir a minha rota, que eu tenho que lidar com as frustrações da vida, porque, nem sempre nós estamos maduros o suficiente, mas nós vamos nos tornando maduros no processo, nós vamos nos tornando mais sólidos em Deus, nós vamos crescendo de fé em fé, de degrau de glória em degrau de glória, hoje eu estou muito mais confiante no caráter de Deus, do que ontem, amanhã eu vou estar muito mais confiante no caráter de Deus, que estou hoje, mas eu não posso abandonar essa jornada, Abraão corrigiu a rota, Abraão soube lidar com as suas frustrações, e ele gerou o Isaac, por que você está parando pelo meio do caminho? Você falhou? Ok, sabe que a única pessoa que não falhou, em toda a história que Deus escreveu, entre nós os humanos e no universo, o único que não falhou, foi duas partes dos anjos, e principalmente Jesus Cristo, o resto todos falharam, todos tiveram momentos difíceis na sua vida, você não é descartado, mas também não deve ser mimado, Deus está trabalhando com você, Deus está cuidando da sua fé, como alguém importante para o projeto que Ele está construindo, ei, pare, 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 reveja a sua rota, o problema não está em Deus, o problema não está no que você ouviu, o problema está que em um determinado momento da sua vida, você saiu do eixo, e não está sabendo lidar com a sua frustração, as promessas de Deus não morreram, o plano de Deus não acabou, Deus continua o mesmo, exatamente o mesmo daquele que te fez a promessa, exatamente o mesmo daquele que plantou a palavra no seu coração, exatamente esperando que você, amadureça, eu gostaria tanto que esta noite, você pudesse dizer, Deus, eu estou aqui, eu estou firme, eu estou voltando, eu quero que você, fique em pé no seu lugar agora, por gentileza, e não está sabendo lidar com a sua vida,